Brega funk, original, um brabo de Junqueiro É o refeto, tem ideia pra dar não, porra Paloc no beat tá pesado É o barca na batida, ninguém, quem diria Ela gamou na tropa, porque nós que faz gostoso Que mete com força e faz ela querer de novo Dentro do barraco, é bagulho doido Senta com força no peru dos criminosos Droga xéria com a tropa, mas não você dá pra gente Minha pila cansa barrigo, você tinha pedido Droga xéria com a tropa, mas não você dá pra gente Minha pila cansa barrigo, você tinha pedido Droga xéria com a tropa, mas não você dá pra gente Minha pila cansa barrigo, você tinha pedido Droga xéria com a tropa, mas não você dá pra gente Vem a piroca, saca, e você tinha o beat Barca no beat, diferente pra caralho vai Ela agamo na tropa porque nós que faz gostoso Que mete com força e faz ela querer de novo Detento do barraco, é bagulho doido Senta com força no piro dos criminoso Droga, xerioca, xerioca, cava tropa Procetinho, beat Droga, xerioca, cava tropa Olha só você da pra gente Vem a piroca, saca, e procetinho, beat Droga, xerioca, xerioca, cava tropa Procetinho, beat Caralho, borracha, o cara é o brabo mesmo